Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado, venerado, melhor versus pior. Hoje, versão torta de morango. Eu confesso pra vocês que eu não tinha conhecimento do tanto que as pessoas amam torta de morango. Eu pedi pra vocês me darem sugestões de alimentos pra fazer melhor versus pior e torta de morango foi, sem dúvida, o que mais apareceu nos comentários. Mas teve muito comentário. E como vocês já sabem, o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. Então bora pro aplicativo pra conhecer qual é a melhor torta de morango e qual é a pior torta de morango de São Paulo. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei torta de morango E aí, vamos ver o que temos aqui. Nham, nham, nham. Nossa, que delícia. Juro, eu amo. Torta, ó, tem de vários tamanhos. Tem pequeno, médio e grande, pelo que deu pra entender, né? Isso aqui é um tamanho médio e essa deve ser a grandona. Vamos ver o tamanho dela. 1,2 kg. Meu Deus do céu. Gigantesca. Enfim, todas são muito parecidas, né? As imagens, pelo menos. E agora vamos ordenar por avaliação. E é o seguinte, meus amores. Eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor torta de morango que, neste caso, tem a avaliação 4.9. É quase 5.0, que é a maior avaliação do aplicativo. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.8. Ou seja, temos aí uma grande diferença. Acabei de fazer os pedidos tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação e pedi uma torta de morango, obviamente. Porém, graças a Deus, tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação tinha a opção de uma torta pequena. Então, eu pedi uma torta pequena porque vocês sabem que eu aqui, eu sozinha, comer duas tortas tamanho médio é impossível. Então, preferi pegar tortinhas pequenininhas que eu vou sentir o mesmo sabor. A gente vai conseguir fazer a comparação da mesma maneira e não haverá nenhum desperdício. E vamos aos valores, que é a informação que nunca pode faltar, porque senão vocês me batem, me xingam nos comentários. Então, vou falar os valores tanto da torta média quanto da torta pequena, tá? Na melhor avaliação, a torta média custa R$54,00. E a tortinha pequena custa R$11,80. Já no estabelecimento de pior avaliação, a tortinha custou R$11,90. Ou seja, R$10 centavos mais cara do que na melhor avaliação. E olha que engraçado, a torta média custa R$37,90. Ou seja, uma grande diferença em comparação com a de melhor avaliação. Estranho, mas tudo bem, porque eu peguei a pequena, então, basicamente, elas são o mesmo valor. E é o seguinte, meus amores, os motoboys já estão a caminho. E enquanto isso, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente, quais os alimentos de melhor versus pior que vocês querem. E se inscreve neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Elas acabaram de chegar e vieram lindas, tá? Olha essa tortinha de morango da melhor avaliação. Ela veio numa embalagem tão fofa, gente. Tão fofa. Eu amei. E essa é a tortinha de morango da pior avaliação. Que também veio linda. Porém, ela veio meio desmontada. Ó, ela tá quebradinha, dá pra ver aqui. Mas que não muda absolutamente nada no sabor. Então, bora provar. E vamos ao momento mais esperado do vídeo, que é provar essas delícias. E ler as avaliações pra entender o porquê essa é a melhor tortinha do aplicativo. E porquê essa é a pior tortinha do aplicativo. Tortinha de molango. Vamos lá. Vamos começar com a de pior avaliação. Como eu mostrei pra vocês, ela veio meio quebrada. Meio não, né? Ela veio quebrada, literalmente. Mas não me importa não. Meu Deus. Talvez eu tenha que pegar uma colher pra comê-la. Só. Nham, 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 tá? Ai! Seus invejosos. Seus invejosos. Ficaram invejando. Minha tortinha, ela quebrou ao meio. Vambora. Bora provar. Meu Deus, gente. Esse morango tava podre. Nossa, eu dei muito azar, porque o resto tá tão bonito. Ou não, né? Gente. O morango não tá bom. Bom, em suma, eu vou tentar dar mais uma mordida. Porque talvez eu peguei uma parte de um morango que não estava bom. Porque realmente tava podre. Mas eu vou tentar de novo. Nossa. É, gente. Não tá legal não, tá? Du? Ai, me arrepiei inteira. Gente, que isso? Por que isso? Ele é tão bonito por fora? Como que eles mascararam isso desse jeito? Eu não tô entendendo. Juro. Ele é muito ácido. Tem um sabor tipo de velho mesmo, sabe? Nossa, eu tô chocada. Porque de fora ele parece ser incrível. Como assim, cara? Juro, eu tô intrigada com isso. Um negócio mó bonito. A tortinha super bonita. E os morangos estão... Bom, vocês viram a primeira mordida, né? Eu não consegui segurar na minha boca. Eu tô chocada. Tô chocada. Se alguém me falasse, me mostrasse essa tortinha e falasse todos os morangos estão podres, eu ia rir da cara da pessoa. Porque tava perfeito. Chocada. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando truques de comercial? É tipo isso. Eu fiz uma que passava batom no morango. Gente, parece isso? Juro. Tô chocada. Chocada, chocada. Agora vamos para a de melhor avaliação. Ela já é bem mais consistente, vamos dizer assim. Olha o brilho dela, more. Queria que meu cabelo brilhasse o tanto que esses morangos estão brilhando, viu? Meu Deus. Gente, completamente diferente. Completamente. Tipo, em todos os sentidos. Nossa, olha isso. Tanto de creme que tem dentro. E ainda por cima tem um ponto fraco meu que tem amendoim na borda. Então tu sente o gostinho. Ai, quase caiu. Tu sente o gostinho do amendoim. Esse biscoito que tem embaixo. Perfeito. Ele é macio e crocante ao mesmo tempo. Tanto de creme que tem dentro. E essa bolachinha aqui, juro, é uma delícia. Nossa, não tem nem como comparar. Juro. Não tem como. Porque tipo, a outra tá incomível. Existe isso? Incomível? Vou lavar a mão. Gente, incomível existe. Fui pesquisar. Enfim, não tem como. Juro. Acho que dos piores, dos melhores versus piores daqui deste canal, esse aqui tá entre os piores de todos. Juro, gente. E no quesito surpreendente, com certeza ele é o mais. Porque de fato, eu achei quando chegou que eu ia gostar mais da de pior do que da de melhor. Porque ela tava desmanchando. E essa aqui tava meio dura. Eu achei, ih... Esse aqui vai ser meio seco. Nossa. Meu Deus. Pra gente ver, né? Quem vê cara não vê coração. Porque literalmente, as aparências enganam muito. Eu ia deixar a melhor e a pior aqui, mas tá tão feia essa imagem que eu vou deixar ela só assim, tá? Só pra representar que estamos falando de uma torta de morango. Porque agora chegou a hora das avaliações. Vamos entender. Por que será? Momento irônico. Por que será que esta é a melhor torta de morango? E de fato, eu acho que é a melhor da minha vida. Porque essa bolacha embaixo, com esse amendoim, o morango, o creme, tá tipo tudo perfeito. Eu acho que eu tava tão chocada com a outra que eu nem comentei sobre, né? Mas realmente, ela é impecável em todos os aspectos. É muito, muito boa. E ela tem muito morango. Muito mesmo. Vamos lá. Me perdi na linha de pensamento. Mas, momento irônico. Por que será que esta é a melhor avaliação? E por que será que esta é a pior avaliação? Oh my God. Não consigo responder. Melhor avaliação. Jair, 5 estrelas. Melhor torta de morango que já comi na vida. Estou apaixonado. Jair, verdade. Eu também estou apaixonada. Essa tortinha é uma delicinha. Maria, 5 estrelas. Torta de morango é meu doce preferido deste local. Eles encontraram a medida ideal do doce para contrastar com o morango. Realmente. Ele tem um doce muito gostosinho, tanto que tu nem sente o azedo do morango. Normalmente, quando eu como morango, eu faço tipo... Sabe? Porque eu sou muito sensível a coisas mais ácidas. Mas eu não fiz, né? Então, realmente, eles contrastam bem o doce e o ácido. Luara, 5 estrelas. Torta de morango incrível. Massa é impecável e os morangos super frescos. Realmente, essa massinha que tem embaixo, ele é um biscoitinho, na realidade. Nossa, é tudo. Pior avaliação. Vanessa, 1 estrela. Pior torta de morango que já comi. Azeda demais. Realmente. Azedíssima. Fernanda, 1 estrela. Pedi a torta de morango e odiei. Morangos passados e massa ruim. Gente, eu nem senti a massa, juro. Eu não consegui sentir ela porque o gosto do morango ruim estava tão superior que eu nem senti massa, infelizmente. Letícia, 1 estrela. Não recomendo comer a torta de morango. Comi e passei mal. Eu adoro ler isso. Morangos estavam estragados. Fico bem feliz quando eu leio essas coisas. Quase nem mexe no meu psicológico. Não, mentira, não mexe não. Enfim, meus amores, o que eu posso dizer é que com certeza essa é a melhor torta de morango do aplicativo. Eu concordo em gênero, número e grau. Ela é simplesmente perfeita. Beijos. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag torta de morango. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.